No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer um esconde-esconde de Pokémon Só que dessa vez a gente só vai poder utilizar a região de canto Então fica até o final do vídeo pra conferir que eu também tenho um desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar as duas palavras Pokémon Canto em 3 segundos Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora é com o Jipinho E eu sou o Mega Ripper Que isso? Não sou não Seguiram, galera? Então bora chegar em 4 mil likes agora Fica com o vídeo que tá muito legal Muito divertido, né? Bom, gente, hoje a gente vai fazer um esconde-esconde Só que tem um diferencial Qual, qual, qual? A gente não pode sair de canto, beleza, mano? Podemos usar todos os ginados, todas as cidades, mas tem que ser em canto Fechou, mano? Ah, em canto É, aqui, por exemplo, é a slide de pallets, tá ligado? Ah, tá Estão só nesse canto Olha Vou acabar com você, Chiquinho? Podemos usar esse canto, então Galera, então se vocês curtem esconde-esconde, já clica aí no botão de gostei, beleza? Pra gente chegar em 4 mil likes Que se chegar, a gente pode fazer, sei lá A gente já fez em XY, né? A gente já fez em X, Y, né? Mas a gente já fez em Alolê, isso é muito louco, né? Mano, eu posso pesquisar algum mapa novo de Pokémon pra gente fazer Então clica no botão de gostei e escreve aqui embaixo em qual região você quer ver, beleza, mano? Quem quer ser o primeiro a procurar? O Trevor Você nunca vai querer ser Não, eu sou o último Eu sou o último? Eu te conheço, eu te conheço Tá, então eu e o Chiquinho temos canto inteiro pra escolher Lembrando que tem que ser, tipo, uma casa Alguma região assim, que senão fica muito grande, né, mano? Meu Deus Ok, ok, ok Tá, Trevinho, fica lá Que eu e o Chiquinho vamos achar o lugar, tá bom? Tá Vamos achar o lugar Bom, gente, e o Trevinho escolheu aqui É meio que o... não é laboratório É... museu, né, do mundo Pokémon lá na cidade do Brock Então tá, Trevinho Vou colocar aqui dois minutinhos no meu celular Que você tem pra achar eu e o Chiquinho, beleza? Pode ser, então Tá, vamos lá Boa sorte, boa sorte Olha, eu quase coloquei duas horas, vai Três, dois, um e... Valera, Trevinho! Dois minutinhos! Gente, eu tô de... Eu tô de um Pokémon aqui Não, volta, volta! Sem Pokémon É que... é que tá Eu vou tentar desmorfar, pera Tô de bom aqui? Tô suave? Qual que eu botando desmorfar? Vai assim, mano, pronto Cadê ele? Eu tenho medo, mano Você pode pegar aquela espada, né, filho? Pode, pode! Meu Deus Ai, meu Deus Eles viraram aerodáctil, mano É, uns aerodáctil aí Meu Deus Que bagunça que a gente fez aqui, Chiquinho Meu Deus Nossa, eu vou... Eu vou... Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Tadinho dos meus amigos, Trevinho Eu também, tadinho de mim Talvez a gente tenha dado mais a girada, Chiquinho Talvez Talvez Relaxa! Relaxa! O cara tá de cima Steve Alex É que eu esqueci qual é o botão de desmorfar, mano O meu é no ponto, mas acho que no seu não é, tá ligado? Eu não sei o que é botão período Ah, é esse É o ponto É o ponto Era o ponto Ele desmorfou na minha frente Eu tenho medo de quantos segundos? Quê? 38 segundos Nossa, eu não me entreguei Eu não me entreguei Pra frente? É verdade Eu não me entreguei aqui São esses aqui, é? Não sei Sei lá Ah, cês tão aqui embaixo, véi Sei lá Ah, mano, não dá pra bater nele Mano, como é que tem esse fantasma, véi? Como é que tem esse fantasma? Ai, eu vi o cara Eu vi o cara Ah, não Ai, ó, Chiquinho Acabou Acabou, 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 acabou Bem na frente Mano, não dá Impossível que você seja fantasma Achei que dá pra ter feito Realmente tem muitos fantasmas Relaxa, não vamos tirar no próximo, né? Vamos Não Vamos deixar que era o fantasma Olha isso Olha isso Meu Deus Vamos deixar o fantasma nos próximos Pra ver como é que é legal Eu pensei que era Pokémon Eu pensei pra ver Desculpa Eu acho Vamos deixar nos próximos também Sabe o pior? Ele quase ganhou ainda, mano Tá, Chiquinho? Agora é a sua vez, mano Escolhe um lugar pra gente ir Tá, mano? Qualquer lugar de campo Tá Ok, ok Eu vou procurar Tá, Trevinho O Xará escolheu Essa salinha pequenininha, mano Já tá tryhardando, Xará? Já tá Não gostaram? Ah, deve ter que começar Antes do ovo começar Daí, hein Tá, vamos entrar no game Modion, Trevinho Não curtiram, não curtiram E vamos ter que dar uma tryhardada também, Trevinho Então Tá ligado, já, né, mano? Essa sala toda, Xará? Essa sala gigante É, essa salinha Ouve Ouve Essa sala toda É, essa sala gigante Não, pior que ele Falou que era essa sassana É, velho É, velho É, velho É, velho Ovo Pokémon, mano O quê? Eu tenho um trilhão de ovo Pokémon Ah, não sei Vamos chocar, então? Vai chocar, né? Vai chocar, vai ter vídeo de chocar Tá, mano Vamos preparar aqui essa sala pro Chiquinho Vai, Chiquinho Boa sorte Mano, por que que o meu jogo tá a 2 Eu vou colocar Boa sorte pra gente, Elfinho Oi? Boa sorte pra gente É, 2 minutos de game, valendo Ah, os caras tá quebrados aqui, mano Sabe o que é o pior, Elfinho? O quê? Tá conseguindo ficar na posição deles? Ah, não sei, mano Eu sei onde você tá Cadê isso? Cadê isso? Ah Achei Eu travei Eu travei Ah, eu travei Ah Achei fácil A gente não perdeu, né? Óbvio que perdeu Esse Pokémon tem o olho e trancava todo mundo Não Por que que vocês não botaram outro Pokémon? Que vídeo? Ah, mas por que ia combinar com o lugar e ia ficar bonitinho Ah, mas isso aqui é mó Mó Nossa Esse DB aqui, 10% point aqui onde eu tô, mano Mano, você pensa por que ele só colocou Pokémon Force? É porque tava combinando 10% aqui, Chiquinho Salva aqui também, 10% point Ah, uau Então agora é o Trevor? É você? Eu? É tu? Olha que o vídeo ficou bonitinho É E o Prato aqui, ó A gravata Cara Aqui? Vai ser na casa do Ash, mano Ou do Regi Na casa da mamãe? É, mano Vai ser aqui dentro, mano Deixa eu falar a portinha pra eles não saírem É, coloca aí, mano, tá Vou esperar se vocês prepararem Tá bom Então eu acho que... Ixi É, vou esperar eles prepararem ali a casa Com certeza quando eu voltar meu jogo não vai tá 1 FPS, né? Por favor, Chiquinho Não Mano, os caras tão... Mano, meu... Mano, que isso, mano Ô, gente Você não virou ainda? Eu não consigo Ô, gente Não, não, não Que isso Ô, meu jogo tá 11 FPS, mano Não vai Agora sim Ah, não Que isso, velho Que isso Mano, eu tenho uma RTX Meu jogo tá travando, mano Que isso, mano Meu Deus do céu Que isso, mano Eu tenho literalmente Gente, o meu jogo tá travando, gente, que isso, mano. Calmou, mano. Eu não sei nem saber onde é que tá o Trevor aqui, esse que é o melhor. É o que dá diferença, filho. Ah, é as iniciais, né? Um cara que tem alguém aqui. Não, não tem. Nossa, eu tô sendo arrastado. Eu também! Isso é que eu amo. Meu Deus. Meu... Eu não consigo entrar. Não, 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 não. Você trai hardal. Trai hardal. Ah, não, 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 não. Você não consegue entrar. Você não consegue entrar. Ah, não consigo subir, gente. Ah, daí é. Você não consegue subir. Aí, tá acabando já. Não consigo subir, mano. Meu Deus. É muita coisa. Quer ver que vai ter alguém aqui, mano? Tem a carinha de chiquinha aqui. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Não, não, não. Tá parecendo a do Iron Tactical, né, mano? Não, não, não. Não, aqui lá, isso aqui tá pior, Trevinho. Com certeza. Ah. Aqueles cabuto miniatura? Ah, derrotei um. Aqueles cabuto miniatura, tava pior? Eu acho que tá. Tava sim. O de vocês tava pior comigo. Você tava de complô? Aqui, com... Ah, óbvio, a gente tava em time, né? É, a gente tava em time, Trevinho. Vocês complô. Mano, o Chiquinho tá lá embaixo. Eu limpei ali, mano! Não. Não, não. Não vai dar. Não, não. Não, não. O Chiquinho deve estar aqui dentro, mano. Cadê ele, mano? Cadê? Ah, cadê o Choran? Vai pra escada. Ah, você não era esse aqui, né? Ah, não. Você subiu ou desceu. Você desceu ou subiu. Não, por que aqui, mano? Que meu Deus. Não, mano. Agora é o Trevinho de novo, mano. Ah, o Chiquinho foi o que ganhou? Por enquanto, não pode. Mas não, Trevinho não, não, hein? Não, não. Relaxa, Trevinho. Esse Trevinho já era o meu primeiro. Relaxa, gente. Relaxa. Relaxa, eu não vou me Trevinho não. Vamos pegar um ataque Z do Pikachu. Relaxa, Trevinho. Não se preocupa. Você que escolhe o lugar, na verdade. Tá, Chiquinho. O Trevor escolheu o ginásio do meu mano Brock, mano. Ah, então tem que combinar, né? Tem que combinar, né? Calmo. Nossa, os caras vão me encher de Onix. Meu Deus. Tão encher de Onix, já? Eu tava me ensinando a estratégia pra botar Pokémon. Caçou o do custo do NPC? É, mas é uma outra. Cê mira num bloco e fica segurando o botão direito. Não ensina pra ele, Charal. Não, mas gente, calmou, mano. Que senão não fica até ruim no vídeo, tá ligado? Porque eu calmo. Gostou não, mano? Não vou, Charal! Já parei. Os caras aí vão me exagerar. Adoro isso. Os caras exageraram do Aerodactyl, mano? É, eu estou falando de Cold, mano. Mano, o Aerodactyl não ia mudar pra mim, cara. Não, você... Mano, vocês foram um milhão de cabuto, mano, no Aerodactyl. É, mano. Não era tanto, velho. Não! Nós falamos em cima, sem querer, não. Senhor Pratinha, né? Não consigo derrotar um Pokéball. Ai, peguei. Meu filho é? Senhor Pratinha? É, Pratinha, mano. Tá, mano. Pode ir, pode ir. Calma, calma, calma. É o amigo. Ah, não tem espaço? Tá, vai. Tá, viu? Vai! Três, dois, um e dois minutos! Calma aí. Se vocês estão se escondendo em cima da pedra, eu vou voar? Vou voar, ué. Eu achei tudo para voar. Vocês têm coisa de voar? Eu tenho. Ah, eu faço no game voo, Ju, ué. Ah, sério? Pera. Ou pega aquele anel pra mim de voar. Ah, mas eles não são grandão, velho. São... Mano, não é possível que o grandão me viu, mano. Vou ganhar por nós, Siqueio, não se preocupe. Ganho, sim. Não se preocupe, eu vou vencer por nós. Puxar a hora aqui do... Põe no game voo de Trash aqui, você pode até o pé de mim. Não, esse pé é do Trash. Deixa eu ver se conseguiu achar o Wolf. Não, esse... Será que esse aqui era aqui? Não. Eu até sinto que ele tá correndo de lugar, mano. Ele tá correndo de lugar, mano. Vai ter esse aqui! Deixa eu ver se eu acho o Wolf. Achei. Achei o Wolf. Olha lá, olha lá. Olha lá. Não! Corre! Corre! Toma! Ah, não! Toma! Não! Não pode! Olha os bracinhos de prota do pai! Olha os bracinhos de platinha! Que triste! Fazer a platinha, não! Fazer a platinha! Ah, mano. Agora eu achei que escolhe um lugar, mas ó... Mano. Não escolhe um lugar pequeno, tá bom? Talvez eu até já tenha... Aproveita que eu tava escolhendo o ginásio, eu vou escolher esse aqui, ó. Deixa eu ver. Chega mais. Meu Deus do céu, só que eu quebrei um carpete e caiu um milhão de carpete. Meu Deus! Tá! Tem certezas? Pode ser, pode ser, vai. Ah, ia acabar agora, né? Tá, tudo bem, então vai lá pro... Nossa, tem muito... Vou ficar virado pra... Ah, não, vou aqui pra fora, aqui, ó. Ah, protinha, né? Tá, protinha! É não, que eu arrumei só pra coisar esses carpete aí. Tá caindo um bilhão de carpete, meu Deus! Tá, mas eu vou dar uns palompões. Tá, calmou. Tá, já arrumamos, rapaziada! Pode ir, pode ir, pode entrar. Pode ir, vou por 3, 2, 1 e... Dois minutos, Chiquinho! Meu, por que eu escolhi esse lugar? Doçada, será? Saiter! Tchau. Odis! Odis! Saiter! Deixa eu sair voando, derrotando tudo. Opa. Você voou, doçada. Opa. Deixa eu ver se eu pego algum movimento suspeito. Acabou! Aaaaa! 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 Eu vi a árvore, eu sabia, mano! Por que sem frio? Eu vi a árvore, eu raciocinei, assim, ele tá ali, assim, aqui. Por que sem frio? Por que? Tô te vendo, Saiter? Ah, mano, por que? Eu sempre tomo descanteio, mano. Deixa eu ver se eu ir. Você vai me levar, mano. Ah, sempre eu tomo, mano. Ah, mas você tá num lugar diferentão, filho. É que eu tentei entrar dentro da árvore. Eu ouvi você quebrando tudo, hein. Aí não pode quebrar o lugar, né? Que suza pra dizer que eu trabalhar esse Drill Burr, mano. Eu ia ficar muito triste, mano. Pronto, né, mano? Uma gravatinha. Deixa eu ver quanto tempo pode trevinho. Resista 37 segundos, Trevor. Vai! Cadê o Trevor? Eu acredito! Cadê ele, mano? Cadê o Trevor? Tá onde tá, né, Jera? Fala, né, mano? Tá, vai, fala. Saiter! Atire, ele tá de Saiter. Será? Cadê? Cadê ele? Mano, mano, eu quase morri do coração. Ah, eu tava mal camuflado. Mano, o Xerat, quando eu tava matando ali do lado, eu tava na tua frente. Se tu matasse o Saiter de trás, tu teria me matado, Xerat. Nossa, mano. Achei o Roupinho. Ah, eu sempre tomo e eu nunca achei ninguém. Tá, deixa eu achar um lugar. Deixa eu achar nós dois. Eu não achei, não. Ah, não, verdade. Nossa, e aí, não vale? Não vale? Não pode. Não! Ah, mas ali... Não sei se você... Aqui é canto, mano. É assim. A cidade aqui do... É só depois do navio que não é canto. Será que eu faço aqui, mano? Onde é aqui? Isso aqui é canto ainda. Eu acho que aqui é joto. Na floresta, certeza? Mas ali é joto, mano. É, eu acho que o Chiquinho fez joto. Eu acho que eu fui muito pra longe, hein. Você fez joto, Xerat? Não, eu fiz no ginásio. Então, quer dizer... Não, eu acho que isso aqui é joto. Ah, eu acho que foi o ginásio do lado, que era de canto. Deixa eu achar um lugar que a gente tá em joto, gente. Calma. Vamos lá! Nem é tanto. Por que dar o maca, gente? Nem é de canto! Mas é vermelho. Mas não precisa. Mas é de canto. É vermelho igual a o Zoroark. Ai, esqueci de fazer uma coisa. Ah. Vou colocar dois minutos. Agora vai. Mas você matou o Jean-Pokémon? Ah, danada. Pratinha, né? Pratinha. É, mas vocês aqui... Qual? Mas o que ele tá fazendo, velho? Ah, não. Vai, como se fosse a sua vida, Xerat? Eu não tô mais lá, já saí. Já saiu, é? Vazei. O Pratinha escolheu um lugar grande, né? Não é tão grande, não, mano. Vazei, vazei. Não é tão grande aqui, não. Viu? Eu sei que não é tão grande. É muito pequeno, na verdade. Não, na verdade... Arumaca? Eu confundi ele. Não, mas o primeiro lugar que eu escolhi era muito grande, mano. Na moral, velho. Era muito gigantesco. Dois andar. Ah, eu achei que eu tinha derrotado. Apareceu no chat, ah. Que pena. Não, o primeiro lugar é grande, porque é dois andar, tá vendo? Quer ver que eu não vou conseguir derrotar o Xerat, mano? Não é possível. Cadê eu, hein? Cadê eu, hein? Não é possível, mano. Cadê eu, hein? Cadê eu, hein? Como você não consegue, Elf? Ah, eu posso dar TP com o Game of Thrones. Não é possível, mano. Cadê eu, hein? Cadê eu, hein? Tá debaixo da mesa, mano. Cadê eu, hein? Ah, mas tem a chucha, cara. Tá debaixo da mesa, mano. Cadê eu? Eu não preciso enrolar. Sai. Sai, mano. Sai, mano. Sai. Sai, não. Ai, quem te juro. Tô falando, o trabalho espanou muito pouco, mano. Eu quem te juro, mano. Ele matou todos. Ele ganhou por falta. Ele matou todos. Ele ganhou por falta, ele confirmou. Sim, mano. Nossa, na próxima. Nossa, na próxima você vai ver. Ele não vai fazer? Ele não vai fazer? Nossa, na próxima. Ele vai levar na bola. Antes de chegar na vez, ele vai levar na bola. Só vai dar tempo de mais duas, gente. Tá acabando. Ah, eu faço na mina. Tá. Vamos pra próxima, mano. Pior que já tá quase acabando mesmo. Vai. Escolhe lá. Tem um lugar de quem canta. Só mais duas, né? O fim, olha. Ah, que pena. Se não, o vídeo vai ficar um filme. Um filme? Não faz um filme. E é óbvio que ele escolheu um Pokémart, né, Chiquinho? Não, é maior que o teu coisa lá que não tinha nem detalhe. Pokémart ou um Pokémon azul, né? Tem uma ideia, Chiquinho. Hum. Um monte de Blitz. Não, Blitz é coisa do passado. É. Blitz é coisa do passado, Trevinho. Então, Blitz é guia. A moda agora é outra coisa, Fih. É, Blitz é guia. A moda agora é dita, Trevinho. É antigo. Seu Favis. Só dito. Seu Favis, mano. Só dito. Só dito, né? Só dito. Mano, tem noção que eu ganhei a pass... Meu Deus do céu. Ah! Tem noção que eu ganhei a pass... Não tem noção que eu ganhei a passada por falta de Pokémon mesmo, mano? Sim. É, não. Agora não vai ter falta, Reloço. Relaxa. Qualquer coisa. Eu vou. Agora não vai ter falta. Não, relaxa, relaxa. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu Deus, cheguei! Mano, tá pouco. Juro que você tá pouco. Será, mano? Meu Deus. Mano, mas o FPS tá caindo aqui já, tá ligado? Mas o meu tá suave? Não, tô brincando. Tá, mano. Vamos acabar aqui. De vender essa placa de vídeo? Mano, pior que a nossa placa de vídeo é boa ainda na Trevinho. Meu Deus, mano. É. Eu acho que tá bom. Xará, 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 xará. Relaxa. Relaxa. Qualquer coisa de fogo. Ainda um pouco, mano. Não, eu tô brincando. Que porquê? Isso aqui, ó. Rouba aí, xará. Olha aí, né? Relaxa. Tá bom, tá bom. Agora eu vou mais começar. Meu PC tá pegando fogo aqui agora. Nossa, cara. Já era. Então, Trevinho, posso pôr dois minutinhos? Pera de ficar na porta, então, né? Pra não perder a segunda, né? É, já que tu pegou 10 segundos a mais, né? Ah, vai. 3, 2, 1. Valeu, Trevinho. Vai, mano. Clica o mais rápido possível. Vamos ver. Mais rápido possível. Vamos ver o meu marido. Ó, se for no lugar possível, você pode parar. O quê? E se for esses aqui em cima, hein? Aí, você tem que ver, né? Aí, você tem que ver, né? Ou se for esse aqui, ó. Esse aqui que tá correndo aqui, né? Quem que você aqui é, né? Quem será que é? Ah, é a mesma coisa que o Kabuto, mano. O quê do Kabuto? O que é o Kabuto? Igual o Kabuto. Olha que espertinho. Ele pegou a mesma estratégia que eu, aquela hora, mano. O quê? De deixar a porta aberta pra ele sair. É, que não pode fugir, né? Se você fugir, não pode. Olha que espertinho, mano. Olha só. O quê que é isso aqui? Pula. Pulei. Eu não tô te vendo, mano. Eu juro que acho que eu não tô te vendo, mano. É você. Ah, ela tá te vendo, sim. Eu tinha achado o ovo, só que, né? Tá te vendo, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Aqui, ó. As protinha tem que colocar assim, né? As protinha, né? As protinha, né? As protinha. Relaxa, as protinha. Tem que ganhar. É, é você que tirar. Ah, aqui, ó. Tem ganhar as protinha. Cira da cirandinha. O cara tem duas espadas, mano. Vou tacar raio. Olha, olha aquilo. Nossa, não, meus irmãos. Meus irmãos. Acabou, acabou, acabou de tocar o negócio. Nossa, eu não acredito que vocês ganharam. Não acredito. Não tá ligado. Olha aqui, não. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Onde? Aqui, olha aqui atrás. Traz tudo. Olha o que a gente tá fazendo aqui. Você ia pro lado, mas ia pro outro lado. Quê? Você ia pro lado, mas ia pro outro lado, tá ligado? Aí você ia voltar. Não acredito que vocês ganharam. Foi muito difícil, né? Ai, mano. É, Chiquinho. Agora... Meu Deus, deixa eu dar um poke aqui, mano. Pelo... Não, deixa eu dar. Chiquinho, escolhe que eu acho que vai ser o último lugar, beleza, mano? Escolhe um lugar fora de cantos. Ó, vê, vê se não pega fora de plio. Olha ele escolhendo a loja de bike aqui do lado. Mano, o Chiquinho literalmente meio que trancou a gente, Trevinha. A gente só pode utilizar daqui até aqui. Eu tenho uma ideia muito genial, Alfinho. Eu tenho uma ideia muito genial, Alfinho. Medo, não, não, não. Tenho medo. Não, você não vai fazer isso, né? Um senhor. Me dá um aí, que eu também vou fazer. Quer um? Ó. Ó, tem esse, tem esse, tem esse. Nossa, é por vários. O Trevo é muito do mal, tá ligado, mano? Eu tenho medo. O Trevo é muito do mal. Eu tenho medo, mano. Relaxa. Ele é de canto, Trevinho. Eu não lembro, mano. Ah, não. Joutou. Vai esse aí. É, eu vou matar você. É, né? Você... É, mas ele tava lá no canto, pelo menos. Tava no canto, é. Colocar meu autoclique aqui. Ah, não. Esse cara. Relaxa. Eu sou o meu próprio autoclique. Não se preocupe. Ai, meu Deus. Ah, Fido, meu. De quem? A gente tá dando uma exagerada aqui, tá? Ai, meu Deus. Tenho medo. Eu olhei pro lado. O Trevor tava igual um louco na parede. Eu fiz falta. Ah, meu Deus. Tá bom, mano. Eu já tô até vendo. Acho que o Trevor voltou. Calma. Meu Deus, vou poder. Eu olhei pro lugar e meu Deus tá 2, né? Olha isso aqui. Ó, ó. Aqui tá... Aqui tá 122. 26. Relaxa. Tá bom. É pra ser que nem a Poké Center ali, né? Tá bom. Chega, mano. Chega, chega. Chega. Tá bom. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, vai. Ele é louco, xará. Ele é louco, xará. Eu não quero mais. Posso desistir? Tá bom, tá bom. Eu acho que agora tá bom. Deixa eu pegar meu morro. Posso ir? Ele é louco, xará. Ele é louco, ele é louco, ele é louco. Eu posso ir. Mano, se eu tomar descanteio pra xará, eu vou ficar maluco, né? Eu posso ir, eu posso ir. Vai. Espera não, calma. Deixa eu morfar, pô. Ah, tá. Nossa, meu Deus, esse é o meu jogo. Meu jogo tá a 2 FPS. Vou tacar raio. Não pode? Não pode? Vai, xíquio. 3, 2, 1. Vamos, pera. Vai, você tá aqui já? Tô. Vai, 3, 2, 1. E 2 minutos, xíquio. Fazer essa estratégia aqui, ó. Tá te vendo, xará? Vou ganhar pelo lag. Rapidão. Meu Deus, vai, meu. Caraca, ele droga pra lá e fio, ó. Eu vi, mano. Bom saber. Bom saber. Meu Deus do céu, cadê esses caras? Cadê esses caras? Você viu que eu fiz, Trello? Hã? Você viu que eu fiz? Não. Rapidão. O que você fez? Não, não, não. O que você fez? Fala pra nós. Ah, tá. Tô vendo. O que você fez? Fala pra nós. Eu tô riscando muito. Tá muito riscado. Eu tô riscando muito, mano. Achei! Não! Você acha que eu fui maldoso? Não, não era. Você já me matou, xará! O que? Você já me matou. Você te matei? Já! Já ganhou! Eu ganhei? Peraí, o quê? Eu ganhei? Eu nem vi. Culpa é do Wolf, isso aí. Achei fácil? Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo, eu vou começar procurando, tá bom? Duvido, duvido, duvido. Eu vou! Eu vou! Impossível. Então clica no botão de gostei e também se inscreve no canal, beleza, galera? Até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau!